E aí galera, só de boas? Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre Juliana Paiva. Mas pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva e fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Vamos lá! Seu nome completo é Juliana Paiva dos Santos. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 28 de março de 1993. Ela é uma atriz brasileira. Ficou conhecida pelo público ao interpretar Tatiana a vigésima temporada da novela Teima e Ação. Juliana Paiva foi para o Ceará ainda pequena, onde viveu até os 14 anos, até voltar à sua cidade de origem. Foi na adolescência que resolveu seguir a profissão de atriz. Em 2009, ingressou em uma agência de atores e logo teve sua estreia na televisão. Juliana fez várias participações em novelas da Globo, mas está com sua carreira no auge ao interpretar o personagem Marocas. Na novela das sete, o tempo não para. Ao qual vive um par romântico com Samuka, Nicolas Prates, na trama e na vida real. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito o titio aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Para você que é novo aqui no canal, já se inscreva e compartilhe este vídeo nas redes sociais. E assistam os vídeos que estão aqui na sua telinha. Beijos do titio. E assistam os vídeos que estão aqui no canal. E assistam os vídeos que estão aqui no canal. E assistam os vídeos que estão aqui no canal. E assistam os vídeos que estão aqui no canal. E assistam os vídeos que estão aqui no canal. E assistam os vídeos que estão aqui no canal.